Andou na prancha Andou na prancha Iago, te amo, Iago Iago, Iago Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar O tubarão que te come, te come, te come, sem parar O tubarão que te come, família, top, estamos juntos O tubarão no futebol me come Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar As meninas, presente contem comigo aí Andou na prancha Andou na prancha O tubarão que te come, te come, te come, sem parar O tubarão que te come, que come O tubarão que te come, 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 come O tubarão que te come Vai, 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 vai O tubarão que come, 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 ele come, come, come Xaváxica, gravações Ele come, ele come, 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 come Quando eu falar tubarão, vocês me respondem e te amam Tubarão Iago Cheiroso Gostoso Tubarão Iago Tubarão Me ama Oi O tubarão que come, 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 sem parar O tubarão que come, 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 come O tubarão que come, 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 sem parar O tubarão que come, o bagulho no paredão ferve Oi O tubarão que come, ele come, ele come, ele come, 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 come Ele come, come, come Sacra produção Sem parar Vai no swig Ando na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Vai, 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 vai O tu barão de gome, de gome, de gome, de gome Sem parar, o tu barão de gome Gome, 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 gome Gome, 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 gome Sale, sale, sale Faz o coração Faz, faz, 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 faz Faz um novo, faz um segundo novo Bagulho é o rivão, bagulho é o rivão É o parador! Canta, meninas, aí! Ó, ó, ó Andou na prancha Ó, ó Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Ó, ó, ó O tubarão que te come, te come, te come, te come Sem parar O tubarão que te come, 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 come O tubarão que te come Vai, vai, quebra! O tubarão que te come, come Quebra a massa, quebra a massa O tubarão que te come, 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 come Ele come, ele come, 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 ele come, 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 come Para sorrir Cuidado na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Cuidado na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Cês vão ter que me responder, te amo, aí Tubarão, cheirosa, tubarão, te amo, tubarão Iago, tubarão Oi, o tubarão que te come, te come, te come, te come, sem parar O tubarão que te come, vai Dudu, vai, vai, vai O tubarão que te come, 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 come Ele come, 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 ele come Tchau, tchau.